...a última vez no banco em jogos do campeonato. Quanto ao futuro, já tomou decisões para anunciar mais tarde. Há uma semana, reuniu com a direcção. Tony explica para que serviu esse encontro. Serviu para me ser proposta, portanto, perante um quadro novo para o qual eu estaria ou não recetivo. Não está preparado para encarar essa situação que foi proposta? Não, isso foi uma situação de análise e de reflexão que eu tive. Já tomou alguma decisão para anunciar mais tarde? Já tenho a minha decisão. E não lhe apetece comunicá-la? Não, ainda não. Então como é que vive lá estes jogos, estes últimos jogos, sabendo que há decisões importantes para tomar, que os jogadores não sabem se Tony vai ou não continuar? É um pouco o sabor amargo-doce, quer dizer, de uma... tal como foi o outro campeonato, mas a vida é assim. Sente-se justiçado com alguma coisa? Não, não. Com algumas, pelo menos? Não é justiçado, não. Eu penso que se o quadro real que se apresenta é da entrada do novo treinador, nós temos que sentir que a vida continua e não podemos fazer dramas de situações como estas. temos, sim, é de defender a dignidade e defender valores, quer dizer, que um clube como aquele merecem ser defendidos, porque as vitórias e os troféus conquistados fizeram a história do Benfica, mas há valores, quer dizer, que ajudaram também a construir essas mesmas histórias. de ter sido campeão, de ter voltado a ser campeão, não lhe agrada a hipótese de trabalhar ao lado do Arthur Jorge? São, tudo agora, são situações que nós estamos para equacionar e responder. Mas a desjunto nunca mais? Não, isso, o caminho para trás, isso já estava anunciado há muito tempo. Então começa a ser um pouco incompatível. Pronto, então estamos aqui, tal como a semana passada, ou no último domingo, estamos a ocupar um tempo de antena, quer dizer, que não me parece, não me parece. Se quiser, já pode dizer. Não, 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 ficamos por aqui. Para a final da supertaça, para a finalíssima? Penso antes. Quando é que vai anunciar, então? Não, quando as coisas estiverem concretizadas, elas neste momento ainda não estão. Espera que eles anunciem a contratação do Arthur Jorge para depois anunciar a saída? Nós estamos a ter, e penso que é... Ambas as partes têm que ter... Têm que encontrar a solução que melhor sirva os interesses do Benfica, do Arthur Jorge e do Tony. Quais são os interesses de Tony? Vamos ficar por aqui, está bem?